A gestão da economia do país é tão incompetente que os caras resolvem financiar parte do subsídio da gasolina com aplicação de um imposto de 9,2% na exportação do óleo cru com validade para 4 meses. As empresas exportadoras precisam de previsibilidade e tempo para que possam organizar os seus preços, contratos de fornecimento, definir suas estratégias e do alto da bananeira cai este abacaxi. Não dá para estar investimentos operando com esse nível de insegurança jurídica e estupidez. É bom já ir se acostumando com esses métodos de governança do país, é daí para o pior. Claro que haverá um grande aumento da carga tributária para pagar os 230 bilhões da PEC da gastança. E disparada do dólar, inflação galopante, desemprego crescente, PIB cadente. Afinal, são 11 partidos aliados, 37 ministérios. Argentina, Cubo, Honduras, Colombo e Nicarágua, algumas ditaduras africanas para sustentar. Ainda Cláudia Raia e queijando os 19 mil ONGs fraternas, verbinhas de publicidade para o consórcio de parceirinhos midiáticos, reserva de numerário para as eleições municipais e demais compromissos republicanos. Haja criatividade tributária, só acho. Uma nação que tenta prosperar à base de impostos é como um homem com os pés num balde, tentando levantar e se puxando a alça. Segundo Winston Churchill.